Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, pela TVE Canal 7 e pelo canal 507 da NET em HD. Você sabe que esse é um programa de utilidade pública e que aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário e também direito imobiliário, quando é possível, a gente coloca aqui no programa, está bem? Eu tinha prometido para vocês que nesta segunda-feira eu estaria bem melhor já da voz. Não estou, vou fazer o quê, né? É a idade que chega e a gente vai acumulando esse tipo de problema. Mas espero que amanhã eu já esteja melhor, bem melhor e possa dar para vocês um pouco melhor, que a minha voz esteja um pouco melhor. Tá bom? Vocês podem mandar perguntas para o programa, porque o programa é um programa feito de perguntas e de esclarecimentos para os nossos telespectadores. Vocês podem mandar para o nosso telefone, que é o 3230 1530. Podem mandar para o nosso WhatsApp, que é 98451, aliás, é o nosso WhatsApp, que é 98451-613-52, para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, tudo junto, arrobatve.com.br, ou então para o nosso, para a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Tá bem? Estamos combinados? Vocês mandem as perguntas e a gente vai, na medida do possível, respondendo a todas elas, esclarecendo a todas as dúvidas que vocês têm. Quando eu digo eu, eu quero me referir aos profissionais que vêm aqui e que respondem a vocês, esclarecem as dúvidas de todos. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar, é segunda-feira, nós vamos tratar de direito do consumidor. E comigo está aqui, para a alegria de todos nós, o doutor Santini. Tudo bem, doutor Santini? Muito bem, boa noite, Machado Filho, boa noite a todos. Primeiro, o estímulo, né? Já está de volta, mas o estímulo aí é uma plena melhora, né? Esse craque da comunicação não pode ficar longe, né, nesse espaço e com uma saúde plena, né? Nós vamos chegando a uma certa idade, a gente tem que ter alguns cuidados, mas a gente tem capacidade de chegar... Eu estou dando um sustinho. Pois é, eu fiz um pequeno procedimento hoje, mas estou bem, estou bem. Está bem, né? É. Está bom, então. Então está, que bom. A gente, ainda bem que a gente chega numa determinada idade, claro, tem os problemas que acompanho, mas que bom que a gente está vivendo, a vida está aí, a gente está desfrutando dela, curtindo os netos, curtindo a família. Não tem coisa melhor, né, doutor Santini? Eu digo, eu tenho uma filosofia de vida que a gente continua fazendo coisas prazerosas. E se você tem uma estabilidade econômica e financeira, faça as coisas prazerosas. E se ser vagabundo é prazeroso, seja vagabundo com estabilidade financeira, por quê? Por que não? Está certo. Doutor Santini, vamos às perguntas, então. Eu já expliquei aos telespectadores, mas não custa explicar de novo, que tem algumas perguntas que estão aqui desde a semana passada, chegaram, e eu já faço, como o doutor Santini tem o conhecimento antes, pra que as coisas fluam mais rapidamente normalmente, tá bem? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Wilson, que mora na cidade de Canoas. Ele tinha uma fatura de R$ 762,00 e uma loja para pagar. Logo acima do código de barras, dizia que para o caixa não aceitar após 7 de fevereiro. Antes do dia 7, ele pagou R$ 462,00 e no dia 7, pagou mais R$ 260,00. A loja não reconheceu o pagamento de R$ 260,00 e comprou uma entrada e mais 12 parcelas de R$ 47,00. Isso ele considera um abuso da loja e quer saber como deve proceder. Olha, Wilson, aí de Canoas. Primeiro, a soma dos dois valores que ele pagou dentro do prazo, com essa informação que tinha na fatura, que o último pagamento era até os sete dias após o vencimento que ele pagou, deu R$ 722,00. Ou seja, teve uma diferença de R$ 40,00, porém a loja não está reconhecendo o segundo pagamento de R$ 260,00. O que ele deve fazer? Primeiro, ele tem o comprovante. Então, ele vai no banco, verifica a transação se foi efetivada, se não foi a responsabilidade do banco, mas então ele pega uma declaração do banco, vai até a loja e diz o seguinte, a gente não paga esses valores absurdos que estão cobrando, uma entrada e mais algumas prestações. Ele só deve R$ 40,00. Esses R$ 40,00, sim, ele vai ter que pagar com uma correção e uma atualização do valor. Então, o primeiro procedimento, vai no banco, confirma que saiu o dinheiro da conta dele e foi para esse credor. E aí fala com o gerente. E o melhor, leva isso formal e pega um protocolo. Se o gerente da loja ou o proprietário da loja insistir, ele denuncia, porque ele está fazendo uma cobrança abusiva e ele tem que argumentar que só deve R$ 40,00 que deixaram de ser pago dentro da data de vencimento. Então, Wilson, faça isso aí primeiro no banco, porque pode também ter ocorrido uma transação aí que o banco tem errado. Claro. Mas ele está carimbado, pagou os R$ 260,00 no segundo momento e ele tem como provar. Então, pode ter um crédito aí indevido para o outro CNPJ, etc. Então, ele resolve isso pacificamente e faça isso formalmente. Porque aí, sim, ele pode denunciar no PROCON de Canoas, que é um PROCON atuante, e pode também depois questionar isso, uma cobrança indevida no Poder Judiciário. Mas não precisa chegar tanto. Está bom, Wilson? Então, está. Vai lá, toma as providências e não pague esses R$ 47,00. É 12 vezes de R$ 47,00. Dá quase R$ 500,00. Quase R$ 600,00. É, quase R$ 600,00. Mas querem cobrar toda a fatura em cima dos R$ 260,00. É brincadeira. Mas a dona Marli mora na cidade de Cachoeirinha. Ela disse que tem um contrato com uma operadora de TV a cabo e satélite. E desde antes de 2015, que incluía canais abertos, mas não funcionava o sinal. Fui até o PROCON reclamar. Logo depois disso, os canais voltaram a funcionar, mas passou um pouco tempo e deixou de funcionar novamente. Eles diziam que era um problema com o aparelho, mas não era. E na maioria das vezes, não me atendiam. Só deixavam aguardando e caía a ligação. Isso é uma coisa muito normal, né? Numa dessas vezes, em novembro, fiquei com tanto, deve ser com tanta raiva, que quebrei o cartão da operadora que faz funcionar a TV. Agora, quero que eles me forneçam um cartão de graça e também queria saber se posso ter direito a danos morais, porque estou há meses sem televisão e me fizeram passar um grande estresse. É, a dona Marli, eu conheço essa operadora, eu sou cliente também, e o que ela está relatando acontece comigo. A gente chega, os canais estão fora do ar, aí tu liga para uma central, que é 4 mil e alguma coisa, e aí leva 15 minutos, volta. Agora, o que não pode haver, aí a Marli tem toda a razão, não pode haver cobrança de um serviço que não é fornecido. E ela alega que só teve um retorno quando ela denunciou no PROCON. E aí depois voltou o problema. E isso é repetitivo. Então, é lamentável que as operadoras não tratam dignamente e respeitosamente de consumidores. Quanto à raiva e ao ato de impulsão que ela teve, é normal. O ser humano não aguenta mais ligar, ligar e não ter soluções. Agora, eu não conheço as regras do contrato, mas ela tem o direito a ter um novo cartão para acesso dos canais. Se tem que pagar, é um valor normalmente insignificante, 5, 10 reais, eles têm o direito de cobrar. Mas ela está também questionando se ela tem direito a ter dano moral pela falta do serviço e o pagamento da mensalidade. Claro que tem, mas ela tem que procurar a Juizada Especial, que é em Cachoeirinha, e comprovar que ela pagou um serviço e não recebeu esse serviço. E aí pede devolução em dobro, que tem uma normativa, o Poder Judiciário já dá isso, mas tem uma norma da Anatel, que todo serviço de telecomunicações que é pago indevidamente tem que devolver em dobro com valores atualizados. E denuncia na Anatel também para essa operadora não só tratar bem e dignamente a Marli, mas todos os consumidores que são clientes dessa operadora. A próxima pergunta é da telespectadora Ana, que não é a minha mulher e que não diz de onde é também. Mas acredito que seja aqui de Porto Alegre. É, em tese, sim. É, ela, em fevereiro, ela disse o seguinte, em fevereiro procurei uma clínica odontológica, ela dá o nome da clínica aqui em Porto Alegre, para um tratamento dentário. O tratamento, que era extrair um dente, foi marcado apenas para o dia 21 de abril. Puxa vida! Dei 250 reais em dinheiro e parcelei as outras quatro parcelas em débito, enquanto aparecerem debitadas em fevereiro, março, abril e maio. Entretanto, na semana seguinte, fiquei com muita dor e procurei outra clínica, onde comecei o tratamento. Liguei para aquela antiga, para cancelar os pagamentos, e eles disseram que iriam cancelar. Porém, até agora, ainda não realizaram o cancelamento. No dia 15 de março, liguei e falei com o atendente. Ele me pediu para mandar um e-mail e o WhatsApp para ele com o meu CPF. A clínica já tem meu contato do banco, número da conta, etc., mas até agora, nada. O que posso fazer? Sempre deixei claro a eles, se eu tivesse que pagar uma multa, pelo cancelamento, eu pagaria. E daí, doutor? A Ana, que provavelmente, pelo nome da clínica, ela cita que é de Porto Alegre, deve ser moradora de Porto Alegre. A Ana, dor de dente, claro, quando ela fez o contrato, ela não tinha dor de dente, dá para entender assim. E aí veio a dor de dente. Ninguém aguenta a dor de dente. E ela, eu também, claro que foi acordado, ela fez em fevereiro e a consulta estava marcada para vir. Ela, na emergência, procurou alguém para superar a dor e resolver o problema. A clínica, pelo relato que ela coloca, mostra uma predisposição de resolver o problema. Então, Ana, a melhor coisa, relata isso por escrito, vai lá, conversa com o profissional direto dessa clínica, com o responsável, gerente, normalmente o próprio profissional de saúde. E faz um protocolo. E já peça a ele que faça a devolução imediata. Claro. Porque a Ana até mostra uma grande boa vontade. Até é normal, mas não tiveram nenhum custo. É normal que eles possam cobrar uma taxa de administração. Mas, nesse caso, não tem custo adicional. Ela se propõe a pagar, inclusive, se der uma multa. E aí, pondera que a dor foi uma situação emergencial e ela teve que tomar uma decisão. Com certeza, faça isso aí. Se ele não fizer, aí sim, com esse protocolo, você denuncia esse profissional no Conselho Regional de Odontologia e denuncia ele no PROCON, porque é uma relação de consumo. Mas eu acho que não precisa. É só a Ana tratar isso formalmente e pessoalmente. Eu falei aqui no começo, do programa que eu normalmente converso com os convidados aqui sobre perguntas que ficam aqui da semana que passou, né? É o caso exatamente dessa pergunta, que é da dona Eliane, aqui de Porto Alegre. É uma pergunta extremamente extensa. Ela faz um relato enorme aqui. Então, eu passei ao doutor Santini, dona Eliane. Ele leu. Ele já tem todos os dados que lhe interessam. A senhora quer saber a respeito de um problema com uma operadora de telefonia e ele vai lhe explicar agora exatamente o que a senhora tem que fazer, tá bom? É a dona Eliane de Porto Alegre. Isso não é... Isso é bom, dona Eliane, fazer um relato completo do problema que a gente tem para a gente entender melhor e poder também dar uma orientação mais precisa. A Eliane de Porto Alegre, ela tinha um plano pré-pago de um telefone e passou por um... Aliás, é um pré-pago com um pós-pago, que ela recebeu uma oferta. E aí começa o problema. E isso não é só com a dona Eliane. Normalmente, eles não mandam a proposta, eles fazem isso por telefone e não mandam. Eu não aceito proposta por telefone. Não estou dizendo que a Eliane errou ou acertou. Eu não aceito. Quer trocar? Tem uma proposta melhor, me manda por e-mail. Porque aí eu fico com uma prova documental. E aí, esse é um plano... que provocou uma certa sensação de vantagem e de satisfação para a Eliane. Só que, ela não recebe as ligações. As ligações não só recebiam, depois ela recebeu uma mensagem que ela recebeu a ligação de um telefone X. E para tu acessar, tu paga. Olha que sacanagem. É o termo certo. Desculpe a palavra comum. É sacanagem ao consumidor. Quer dizer, não entra a ligação que alguém está nos ligando. E aí, depois tem uma mensagem que eu recebi do telefone tal, uma chamada e não foi identificada. E, bom, e aí, isso aí ela tem que pagar. O que que... Primeiro, ela tem que denunciar isso na Anatel. Porque isso é um caso recorrente, não só com essa operadora, etc. A Anatel vai fazer uma fiscalização específica. Ela tem que verificar se nesse contrato que ela não recebeu, se nesse valor que ela está pagando, quais os direitos que ela tem. Ela paga uma mensalidade, então, ela tem tantos minutos para ligações interurbanas, urbanas, etc., de celular para celular, de celular fixo, etc. Bom, ela pode também... Ela fez um contrato que a gente não sabe se é de fidelidade ou não. Mas quem, mesmo que seja de fidelidade, ela pode denunciar o contrato. Então, mais uma alternativa que ela tem. E ela pode também fazer portabilidade. Sair dessa operadora, manter, porque essa é a preocupação da dona Eliane, ela não quer perder o número. Então, ela pode fazer uma portabilidade do celular e mantendo o número para outra operadora. Que, normalmente, vamos ser justos aqui, a gente troca seis por meia dúzia. Exatamente. Mas existe uma pequena concorrência e que, de repente, uma portabilidade traz vantagem para a dona Eliane. mas, primeiro, ela tem que superar. Denuncia, denuncia isto, vê se ela tem algum e-mail, relata, porque ela tem problema que ela faz os contatos e alguns têm protocolo, outros não têm. Ah, e tem mais um dado. quando a gente quer cancelar um plano de uma operadora, tem um decreto do Ministério de Justiça que, no primeiro contato com a central de atendimento da operadora, um deles é reclamações ou cancelamento do contrato e eles não estão obedecendo. Então, pode denunciar, inclusive, no PROCON e o PROCON vai denunciar isto no Ministério do Ministério de Justiça e o próprio Ministério de Telecomunicações, enfim, vai reforçar a denúncia que deve ser recorrente a outros consumidores. Então, tem aí o caminho, dona Eliane, de várias coisas para a senhora fazer e ter uma certa tranquilidade. Agora, vou dizer o seguinte, esse sinal, aliás, essa operadora que a senhora cita aí, elas são, todas elas, operadoras, são as ranques de reclamações no Brasil. O que eu ia lhe perguntar é isso. Até quando a gente vai conviver com isso? As operadoras nunca funcionam. É, lamentavelmente, nós consumidores temos um poder enorme de barganha, mas nós somos desunidos, apesar que tem os PROCON que nós representam, tem a Secretaria Nacional da Defesa do Consumidor, do Ministério de Justiça, que é a cabeça do Sistema Nacional, mas ainda nós somos a parte mais frágil nessa relação de consumo. E no Brasil, parece que quem tem poder de barganha é quem tem poder econômico e poder financeiro. Lamentavelmente, é isso. E nós não somos considerados os consumidores de primeira linha em relação ao mundo. Nós somos segunda ou terceira linha. Por isso que nos abuso tanto. Olha, agora, fique devendo, dona Eliane, fique devendo um dia para ver se eles não vão lá em seguida mandar um telemático na sua casa, não sei o quê, cobrando... Não aceita, não aceita. Qualquer proposta, peça que manda por e-mail. E, aliás, se perturbar em venda de produto ou serviço fora do... no seu domicílio, fora de qualquer horário, denuncie no PROCON estadual, porque aí sim, dá uma multa específica. Ninguém pode entrar no nosso lar sem uma autorização expressa do consumidor. Tá bom, dona Eliane? Qualquer coisa, a senhora manda perguntar novamente para a gente, que a gente vai ter o prazer muito grande aqui de responder. Tá bem? Acho que ficou absolutamente claro como disse o doutor Santini. A dona Denise, olha que interessante, ela mora na cidade de Tramandaí. Ela disse que a prima dela pediu que ela entregasse um talão de cheques da prima para uma pessoa que trabalha com ela, com a dona Denise. Acontece que, no caminho, a dona Denise deve ter perdido o talão e agora está preocupada com o que pode acontecer caso alguém tenha encontrado o talão de cheques e use para alguma falcatrua, o que não seria nenhuma novidade, né? E ela quer saber, doutor Santini, o que ela deve fazer? Imediatamente, se não fez a Denise, não é a Denise que vai fazer, é a titular do cartão de crédito, é o talão de cheques, que é a prima dela, faça um BO, faça pela internet ou vai na delegacia, entra, manda aí, não tem problema nenhum. E imediatamente, também aí pode fazer por telefone, até antes ou depois, mas o depois é melhor, comunica o gerente do banco. Ponto. E aí, aí ela pode dormir tranquila. Perder um talão de cheques ou perder um cartão de crédito, acontece com todos nós, então não tem que se culpar. O importante, tem que reagir imediatamente. Boletim de ocorrência, um BO na delegacia e um comunicado urgente, antes ou depois, porque o banco vai exigir o BO, mas ela faça imediatamente, o banco lá tem todos os números das folhinhas daquele talão de cheques, que ele já bloqueia. Aconteceu comigo uma cobrança de um talão de cheques, eu vou dizer, que eu nunca esperava, e o meu gerente me ligou, eu digo, não, eu não assinei um cheque desse valor. Fui verificar o cheque que ele estava, a folhinha de cheque que ele estava descontando numa instituição financeira muito séria a nível nacional. Era uma folha que estava dentro do meu talão. Aí eu perguntei, mas como é que pode? Eu não sei. E coincidentemente, a assinatura é muito similar, só que era falsificada. Que coisa. E aquele número daquela folha de cheque estava no meu talão. E aí a gente pergunta, como é que isso acontece? Trabalhando, pensando em Brasília, tudo é possível. Tudo é possível. Doutor Sartini, acaba de ligar novamente para a gente, a dona Eliana, que o senhor respondeu há pouco, feita da empresa de telefonia. Ela quer saber se ela pode cancelar o débito que ela tem no cartão. Porque todos os meses é debitado para ela no cartão o valor esse aí que ela se referiu aqui. Poder pode. Aí o problema é o seguinte, mas se ela tem o contrato ainda, o credor vai dizer, ó, nós temos um contrato, então ela pode, mas a administradora de cartão provavelmente vai querer saber o motivo. E o motivo talvez não seja sustentável, né? Então a primeira coisa é cancelar o serviço com essa operadora de telefonia, fazer um protocolo disso aí, ou mandar por e-mail, e aí sim, aí diz, ó, está cancelado o contrato, estou pedindo o cancelamento da autorização exatamente. Tá certo. Tá bom, Daniela? Não se incomode, qualquer coisa, ligue de novo. O senhor Marcelo mora na cidade de São Sebastião do Caí. Ele disse que comprou um celular que deu problema com um mês de uso. Mandei para assistência técnica que me devolveu 28 dias depois com o mesmo problema. Na loja me informaram que assistência técnica costuma fazer isso para ganhar tempo. Apesar que não ganha tempo nenhum, né? Nenhum. Rearrumar a acomodação. Quais são os direitos que ele tem? Todos, todos, Marcelo. Em 28 dias, nenhum. Aliás, eu acho, sempre digo que comprar um celular é um produto indispensável, né? De primeira necessidade. Então deveria a loja ou o fabricante trocar na hora. Mas aí tem aquela velha segundo plano e leva para assistência. Assistência ele devolveu em 28 dias e ainda ele não tem nenhum direito. Volta para assistência, faz uma ordem de serviço. Quando fechou 30 dias, a partir do 31, ele passa a ter todos os direitos. Não querer mais o produto e querer o dinheiro de volta. De quem? Do fornecedor onde ele comprou o produto, ou seja, a loja, ou do fabricante. São responsáveis solidários. Ou ele pega o crédito e adquire outro produto. Ou a troca desse aparelho por outro. Aí é uma decisão dele. Ou a terceira é dizer, não, vou ficar com esse abacaxi aqui que não funciona, mas desde que me dê um desconto especial. Ninguém quer isso. Ninguém quer. Então, Marcelo, eu ficaria com a primeira opção, mas deixa chegar, leva na assistência técnica, deixa passar mais dois dias. no terceiro dia tu registra que eles não resolveram o problema em 30 dias. Muito esperta essa assistência técnica. Fica 28 dias que o aparelho é igual. Eles estão arrumando uma incomodação, a não ser que essa assistência técnica, que é contratada pelo fabricante, em cada operação ele ganha um X pelo trabalho executado, mesmo que não funcione. Doutor Santino, vamos lá para a última pergunta então do dia. A dona Marta, aqui de Porto Alegre, ela disse que a operadora do cartão de crédito dela enviou uma correspondência informando que o meu limite aumentou e que por isso minha mensalidade também aumentará. Não solicitei aumento. E ela quer saber se eles podem fazer isso. Não. Não, quem decide se quer o limite do cartão de crédito aumentado ou não é o consumidor. Ponto. E outra, Marta, não é mensalidade. O cartão tem uma anuidade. Então, é o seguinte, escapa desta, porque é uma pegadinha, liga para lá, registra o protocolo e diz que você não quer, que está feliz e pronto, encerra por aí. E se eles continuarem, diz para ela, diz para a operadora do cartão que vai denunciar no Poder Judiciário. Essa palavra é mágica. Isso que vai falar com o doutor Santini que eles já ficam apavorados. Bom, doutor Santini, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter trazido a doutora Creus aqui para acompanhar. Sempre bem acompanhado e boas melhoras ao nosso querido jornalista João Machado. Obrigado. Vocês ficam agora com o programa Panorama. Amanhã eu estarei de volta aqui às seis e meia e vou tratar com o doutor Marcelo Armigleto de Jesus e com o doutor Igor Trauer, aquele que acha uma ovelha como ninguém, de Direito do Trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti